Essa votação de hoje não deveria existir, mas já que ela existe, o próprio Supremo a autoriza, transferindo poderes, abdicando da sua competência, dando a última palavra ao Senado Federal neste caso, que se faça o mais rapidamente possível para não ficarmos alimentando essa crise. Eu tenho dificuldade de afirmar que temos um poder judiciário independente quando ele transfere uma competência que é sua ao legislativo para dar a última palavra. E quando nós passamos a ter a investigação criminal relativa a um parlamentar, diferente da investigação criminal relativa a qualquer brasileiro. Ou seja, nós estamos alimentando privilégios no momento em que a sociedade brasileira quer que se acabe com todos eles.